E vim aqui, não fui a melhor maneira, e tu lembras-te, vim aqui pedir desculpas, não fui a melhor maneira, porque eu não sabia como é que ia fazer aquilo e tu tavas na cozinha, tu veste, estava nervoso. E acabou da maneira que tu veste, porquê? Porque as coisas ainda estavam muito quentes. A Vanessa tinha a razão dela, e eu tinha menos razão, mas tinha a minha razão. Só que as coisas ainda não estavam calmas o suficiente para podermos ter um diálogo e acalmar as coisas. É tal coisa, e eu compreendo, talvez mais que ninguém, o facto de nunca mais ser igual, porque se fosse ao contrário, estás a perceber, em relação à Vanessa, é também, estás a entender. Imagina que era a mesma coisa, por exemplo, com o José. Por exemplo, eu é que não passo cartão, não estou para me chatear, e acima de tudo confio na Vanessa, estás a perceber? Mas, por exemplo, o Tiago Ginga, ainda é pior, está sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Está imaginando o crédito, porque eu sei o que sou, entiendes? Eu sei o meu valor, sei o que sou, sei o que sou para a Vanessa, sei o que a Vanessa é para mim, entiendes? E só tenho que confiar nela, estás a entender? Claro. Ainda há pouco que eu fui ali para a justificação de ela, do quarto amor, acho que isso é normal. Sério? Ah, traíste-me, foste para o quarto amor, não sei o quê. É, traí o quê? Então se ela está comigo, eu traí ele em quê? Estás a perceber? Mas eu levo isto numa brincadeira, num relaxamento, porque a pessoa aqui, e no entanto, dou-me minimamente bem com ele. Não me dou mais, porque, pá, estamos mais próximos. Ele também não se aproxima muito, eu não me aproximo muito, porque estou mais perto da Vanessa, conheço mais os outros concorrentes que estão aqui dentro, pelos que entraram comigo, e ele nem por isso. Isso é verdade, não deixa de ser o mau miúdo, não... Percebes? Claro. Mas pronto, levas-lhe na tranquilidade, falo o que tenho que falar, faço o que tenho que fazer. Ah, claro que não olho para ele como um brother. Ah, é normal, percebes? É lógico. É normal, mas não... Pá, não me incomodam, juro-te, não me incomodam, porque as atitudes dependem é dela, não é dela, percebes? Claro. Confio, meu, e é o que eu digo, meu, que não seja a mesma coisa, mas, foda-se, acho que deviam... Uma conversa minimamente, dizer, olha, isto não vai ser igual, tens de ter essa noção, percebes? Tenho a minha razão, tu tens a tua. Pá, não gostei disto, não gostei daquilo, não gostei da maneira que falaste quando eu fico pedir desculpa. É verdade, também é verdade, mas eu também reconheci, assim, não gostei da maneira que falaste, porque... E eu dei o braço a torcer, porque achei do direito de dar o braço a torcer, não gostei da maneira que me falaste. Pô, nunca mais ser igual, porque é normal, porque o meu foco é aquela pessoa. E eu entendo aí as coisas à minha maneira, percebes? Eu entendi como toda a gente entenda. Pá, as entenda a ver. As vezes, foda-se, pá, acima de tudo gosto, me respeitem, e eu não me medo com ninguém. Também nem gosto de se remetam comigo, tipo, com as minhas coisas. Às vezes, entiendes? Às vezes, tente falar ao mínimo momento, porque eu digo-te uma coisa. Às vezes, digo boa da coisa, esta cabeça quente, ou quando estou chateado. Mas, depois, ao mesmo tempo, penso, e se foda-se, estou aqui, não julgo-me. Tipo, a realidade é lá fora, entiendes? Claro. Eu digo-te uma coisa, eu tenho cede própria, não consigo jogar.